E Deus tem a voz do maluco também, o assunto da semana, o assunto de hoje, o assunto de hoje é só um, meu querido, o assunto de hoje é só um, é ele, Ronaldo, certo, Ronaldo, esse é o assunto, Ronaldo, Ronaldo, e o CQC tem pra anunciar o seguinte, o ano passado, você se lembra quem foi a primeira autoridade que colocou os óculos escuros de CQC? Os óculos do CQC, o amigo de Marco Luque, o presidente Lula, adivinha quem vai colocar os óculos do CQC neste primeiro programa de 2009, nós tivemos Felipe Andreoli, que foi até presidente prudente ontem, ao embate entre Palmeiras e Corinthians, uma tarde histórica. Ronaldo botou os óculos? Calma, é agora que você vai ver. Eu achei que ele ia comer o... Ronaldo, o fenômeno, Felipe Andreoli, o crespo mais liso da televisão brasileira, em presidente prudente, olha isso. Rolou a pelota em 2009, é a estreia do CQC, é a estreia de Ronaldo em Clássicos, é a estreia, sem medo de novas experiências, começa o futebol 2009 para nós do CQC. É tipo um grande evento, cara, eu fui Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, qual que é o nome do estádio, lê aqui pra mim? Pro Dentão. Pro Dentão, então o jogo tá pro Ronaldo, velho. Não. Q9! Não é Q! Q9! 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 Quantas vitórias o Palmeiras tem no confronto com o Corinthians e Palmeiras? Vixe, tem mais, tem sete a mais, né? Quanto tempo o Corinthians não faz gol na gente? É! Três anos! Três anos! Três anos! Vai ficar mais! Você lembra alguma coisa que você não faz há três anos? Eu não lembro. Vê o Corinthians e o segundo. No Palmeiras. Cara, torcedor do Corinthians e do Palmeiras lado a lado eu vi. Agora a camisa metade é Corinthians e Palmeiras, eu nunca tinha visto. Desculpa a palavra, mas que p*** é essa? Eu sou o Bambi. Você é São Paulino. Minha mulher é palmeirense, meu neto é corintiano. Agora me diz uma coisa, você tá meio a meio. Você é mais o K9 ou você é mais o R9? Ah, pra mim qualquer 9 é bom. Meia a 9? Também. O que você acha dessa história que ficou chamando o Ronaldo de gordinho, que ele não tá em forma? Eu vim de Campo Alto Grande aqui, no Mato Grosso do Sul, que o Ronaldo é a retenção dos gordinhos. Todo mundo fala mal dos gordinhos, mas os gordinhos estão sempre em forma de kibe. E aí? Já saiu com dois caras na mesma noite? Não. Dois ao mesmo tempo? Não. Uma menina e um menino? Não! Viu como é chato? Por isso que o Ronaldo não gosta. Ah, mas ele tá pedindo pra ser isso. Não, ele não tá pedindo, ele só tá jogando futebol. É, tem que fazer gol hoje pra dar um pau nessa porcada aí. Deixa o telefone pra ele. Ah não, não. Do Ronaldo. Pra mim? Pra você eu devo. Toma, Ronaldo. Você não vai ficar triste se o Ronaldo fizer um gol no Palmeiras, né? Bicho. Fala a verdade, fala a verdade do futebol. Ó, o Ronaldo já jogou nesse time que você tá com a caminha, né? Palmeiras ganhar, o Ronaldo pode fazer até dois. Pode. Palmeiras fizer quatro, não tem problema não. Faz um gol, mas o Palmeiras ganha. Aí, tá certo. Aí, ó. Convenci o palmeirense a gostar do gol do Corinthians. Se for um gol do Ronaldo, tá liberado. Não tem problema, mas o Palmeiras tem que ganhar. Olha o calor que tá aqui, bicho. Olha o calor que tá aqui, cara. Quanto tempo você acha que o Ronaldo aguenta nesse calor, quer dizer? Vinte minutos, vinte e cinco minutos. Não aguenta mais que isso. Agora, PV, você que sabe tudo, qual que era o apelido do Ronaldo na seleção? Apelido bem conhecido? Presidente. Como é que foi a estadia do presidente imprudente? Foi imprudente. Ele que jogou nos dois times, José Ferreira Neto. E ele que também tinha um problema com a balança. Então, entende de jogador quando está acima do peso. Quando tava esse calor e você tinha que jogar, quanto que você corria no jogo? Não, nem no frio eu corria, né? Eu já joguei uma vez aqui contra o Eti, Jundiaí e Corinthians. Eu vinte, trinta minutos pedi pra sair. Ué. A gente sabe que o apelido do Ronaldo na seleção era presidente. Como é que foi a estadia do presidente imprudente? Pô, a estadia dele foi regada de champanhe e muita porra, né? É isso aí, os primeiros passos de Ronaldo no campo são direto para o banco. Tá muito calor, ele vai ficar na sombrinha pra no segundo tempo ser a arma secreta do Corinthians. Diego Souza abriu pra cá, sai o centroavante para entrar outro atacante. Ele que tem dente grande. Não é Ronaldo, é o dentinho mesmo. Camisa trinta e um, entrou. Ronaldo ainda tá no banco, um a zero, Palmeiras. O Corinthians tira um argentino e bota o maior artilheiro da história nas Copas do Mundo. Ou seja, melhorou muito o time do Corinthians. Trinta minutinhos pra salvar o Corinthians da derrota. Meu Deus do céu! O cara fez três jogadas e já foi melhor que todos os atacantes do Corinthians no Paulista inteiro, velho. Gol de Ronaldo de cabeça no último minuto. Eu não acredito. Fim de jogo. Palmeiras 1, Corinthians 1. No último minuto, gol de Ronaldo pro corintiano. Foi uma vitória fenomenal. Vamos aos vestiários. Tchau! Já estamos em um vestiário lotado e quente com uma arquibancada do Prudentão. E não é que o jogo foi para o Prudentão mesmo, ele meteu o gol no último minuto, velho. Hoje os meninos podem comemorar, apesar de não ter sido um empate, pode comemorar hoje? Eu acho que sempre tem alguns aspectos que precisam ser comemorados e outros nem tanto no futebol. Ronaldo, óculos do CQC, sua estreia, nossa estreia. Por favor, você tem que botar, rapaz. Tem que pôr onde? Tem que pôr. Você estreou com um gol mais uma vez. Você tem medo de alguma estreia, Ronaldo? Não. O importante é fazer gol em todas. E hoje pode comemorar. Vou comemorar. Então vamos comemorar hoje. Ronaldo no CQC estreando junto com a gente. Botamos o óculos no fenômeno que meteu o gol. Isso que é a estreia. Fui! Valeu, Ronaldo. Cara, parabéns. Parabéns mesmo. O fenômeno mostrou o que é superação. Palmas para o Fernando. Palmas para ele. Palmas para os saltos. De verdade. O jogo, aliás, terminou empatado. Mas ficou uma sensação que foi uma goleada do Corinthians, né? Do jeito que o pessoal falou. Parece que, né? É verdade. Só tinha olhos para Ronaldo, o fenômeno. Só tinha, porque ele tapava o campo de visão de todo mundo e nem conseguia. O cara tá jogando muito, cara. O cara veio e entrou, abafou. Eu que já tive experiências no campo. Ele apavorou. Aliás, é seu amigo, Ronaldo, né? Só que vocês estão aí no SMS. Não, parceiro, a gente tá combinando umas baladas aí. Gente finíssima também. É que dupla, você já pensou essa dupla na balada? Ah, meu Deus. Parece assim, o Shrek e o burro. O Marco olha pra mulher e fala assim, vamos comer, vamos. Tinha um frango assim.